O governo do Burundi emitiu um decreto presidencial nesta quarta-feira que adia as eleições legislativas para o fim deste mês e as presidenciais para o início de julho. As legislativas já haviam sido adiadas devido à crise política que o país africano passa desde o anúncio do atual presidente Pierre Curunziza de que se recandidataria para um terceiro mandato. A intenção de Curunziza gerou protestos populares, principalmente na capital Bujumbura, que continuaram, apesar de uma dura repressão policial. A última coisa que Burundi precisa após uma década tentando reconstruir a paz é voltar a uma guerra civil por causa de um povo cruel que faz tudo para manter o poder a qualquer custo, disse o manifestante Zeyd Hussein. A oposição considera que um terceiro mandato do atual presidente é anticonstitucional e contrário aos acordos de paz da Arusha, que colocaram fim à guerra civil do Burundi. Já os partidários do governo afirmam que a candidatura é legal, já que Curunziza não foi votado para chegar ao poder em 2005, e sim designado pelo parlamento. links da Ararencia da Arusha, que se recupwelt